Pararara! Daqui a pouco tem Grandes jogos aqui Marcelo Cesar tá desesperado Você vê que ele tá revoltado ali com o João E com o Moser ali O zagueiro também O Moser Também jogou no Jogou no Flamengo Não foi bem Não foi bem o Moser Olha a jogada João de novo O João tava ali também Do lado do Moser E não foi bem não Falta do André no Moser Não, ao contrário Falta do Moser no André Trocou Troca! 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 Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse é o número 17 Fábio Tiro de meta Para a seleção Para a seleção de Portugal Tá acabando Tá acabando o primeiro tempo Olha a furada O Ivan do Mesquita Enquanto ele faz graça O André Bergkamp vai chutar essa Morão Morão Quanto ele faz graça Morão Quanto ele faz graça André Bergkamp manda pra fora Subiu Vamos não Subiu legal Tiro de meta Gabião 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 Filma 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 Não, tô filmando ele ó Tá tirando o de meta agora A gente vai falar com ele no final do jogo O Ivan do Ayrton tá lá Vai, então o Ivan do Mesquita Vai lá no meio do campo provocar Enquanto ele provoca O João vai pra atacar Olha o João Olha o João Marcelo Cesario Olha o Ivan do Mesquita do lado dele João de novo Ih Ô Rubicho João né João Coitado A bola tá muito forte Duas vezes Duas vezes Marcelo Cesario João João não chega Só desculpa 7 A gente vai descer Vem O goleiro de Portugal pega, tá acabando O árbitro João Batista de Arruda Já tá na conta dele no primeiro tempo O árbitro João Batista de Arruda da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro Da Confederação Brasileira de Futebol Baixão do quadro nacional da CBF O cruzamento que é que vai Corner Roberto Arcef jogou pro escanteio Perdeu O Marcelo Cesario tá desesperado Os dois brigam pra ser quem tá desesperado Esse aqui e esse aqui Os dois brigam pra ver quem tá no desespero Vai lá pro Ivano Mesquita aqui, o Ivano Mesquita É difícil, é difícil Ele já avalou aqui Porra Pariu, caralho É melhor a gente ir pro comercial, pro break Daqui a pouco voltamos